Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, aquele videozinho que a gente faz, né? Trazendo os melhores momentos da live aí, o pack open da galera. A gente vai ter aí o vídeo de hoje 7x84+, a gente vai ter duas garantias de Icon 90+, se eu não me engano. Vocês vão assistir aí também algumas garantias de TOTS, né mano? Que o pessoal foi disponibilizando pra gente durante a live da tarde e da noite, beleza? Mas antes de seguir com o vídeo, você já sabe, se é novo, se inscreve no canal. Lembrando aí que nós temos o patrocinador do canal SafeCoin, se você quiser comprar coins, o pessoal da SafeCoin aí vende de todas as plataformas. E o link tá na descrição aqui dos nossos vídeos, é só chamar eles que eles vão atender vocês lá muito bem, beleza maninhos? Lembrando também aí, Seed Games, se você precisar de um pessoal especializado pra jogar na sua conta, pra atingir classificação top na WL, eu indico o trabalho do pessoal da Seed Games, o link tá na descrição aqui também, é só você clicar em desgrupo VIP de Trade, manda uma mensagem pra mim, TNF, quero fazer parte aí, quero que o pessoal jogue na minha conta pra mim poder atirar a classificação top na WL, que eu indico o trabalho deles pra vocês, beleza maninhos? Bora pra mais um videozinho do canal então? Vocês vão fazer um pequeno cortezinho aqui, a gente vai fazer um pequeno corte e já vai trazer os melhores momentos de seu abrindo os packs, beleza maninhos? Bora lá então, bora aízinha, vamos ver o que que vem? Nossa senhora, mas não tá boa a coisa não hein, será que só vem um jogador só no 784? Minha nossa senhora! É, não deu bom né? Bora pra mais um pacotinho, 784, vamos ver? Vamos ver se o mano vai ter sorte dessa vez? Não mano, pô, será que a Yenner foi esses packs? Só pode né? O melhor que vai vir é um 85 e pouco né? Nossa senhora, vou até pular, 85 foi o melhor mano Pô, agora deu até medo de fazer esse pack aqui mano, na moral Esperava mais aí hein? Boa sorte maninho, garantia torta, vamos no primeiro, vamos ver o que que vem Vamos e aí, capricheizinha Mas o que é isso? Não tem abertura de pack? É assim? É desse jeito? Tome e é o que te mandaram? Nossa senhora! Gabriel, não é tão ruim né mano, mas é um dos mais baratos né? Pelo menos, mas assim cara, não tem nem abertura de pack Seria mais legal se tivesse abertura de pack né? Impressionante, vamos pro próximo Vamos ver se os outros tem abertura de pack ou se lança o vermelho direto né? Ó, o Manos que é torcedor do Arsenal, então tá bom, GG Só o fato de não ser repetido já é uma grande coisa mano Bora pra mais um garantia de totes, vamos ver Acho que esse aqui sim deve abrir pack né? Esse abre o pack, vamos ver esse, caprichei Espanhol, ih rapaz É o que eu pensava Nossa senhora, esse aqui é tenebroso Mujica mano A carta dele até é prata se eu não me engano Né, esse aqui não deu muito bom não E esse não deu muito bom não Tá demorando o menu também né? Repetido Vamos deixar pra ver o que ele vai fazer com essa cartinha Bora pra nossa garantia totes do que que é isso aqui? Do squad né? Acho que é do squad battles, vamos ver Foi Vai Ezinha, pelo amor de Deus, é o nosso Manda uma coisa boa, ih meu Deus, não tem nem pack open Já manda direto a carta Vamos ver o que que eles vão mandar pra nós Nossa senhora Não é possível que ele fez isso comigo Cara, eu já tinha Esse jogador me mandou mesmo de volta O que que eu faço com essa praga repetida mano? Não é possível Toma aí o que te mandaram pra pegar elite 1 essa semana no squad Um repetido Poneizinha Vamos ver, caprichei Bora E E O que que é isso? O Otamendi né, eu acho Se não for repetido A gente abre o duplo 86 O Alexandre Dá pra abrir também Então dá Só me chamar na par Que a gente abre o teu pack também Rapaz do céu Otamendi Vamos ver se ele não tem aqui Pra ver se dá pra guardar no clube Que a gente abre o duplo 86 também Pode dar bom né? Isso Vamos guardar e vamos abrir o duplo 86 É, pelo menos não deu repetido Não dando repetido eu acho que já é uma boa né? Mesmo que não seja um cara top Pelo menos não tranca o pack open da gente né? Duplo 86 na colada mano Vamos ver o que que vem Bora aí Zinha Capriche? Nossa Saiu comum mano Aí é sacanagem daí Quem que é atacante do Bayern? A Sugar Ih O cobble É Infelizmente não deu muito bom não Aqui não deu muito bom Mais uma garantia de 7,84 aqui do canal Vamos lá Zinha Capriche aí Por favor Manda um toquezinho pra nós Pode ser os piores Mas não é possível Não é possível que a Lanero for até esse pacotinho que tanto dava alegria pra gente Pelo menos é um duplo out Vamos ver quem é o segundo Pô capricheizinha Vamos Manda um top Tá bom Casemiro pelo menos né? Bom over 8,9 Já ajuda nos DMs Quem mais? Tomar aquela mãe de mais um 8,7 1,8,6 Vamos aí Capricheizinha Olha Triplo out Até que nem foi tão ruim Tá bom né? Bora maninhos Tinha esquecido de abrir hoje a tarde o packzinho 7,84 Vamos ver o que que ele manda pra nós agora? Nossa senhora Não é possível cara Eu sou muito azarado É o Noia Tomara que seja um duplo out pelo menos né? Tá Pelo menos é um duplo out Pode salvar ainda com 8,8,8,9 Vamos ver E Boa Rubem Dias 89 Tá bom Eu acho até que eu já tenho esse cara Sabe que não? Vamos ver aqui Não acho que eu acabei usando um DM Tomara que eu não tenha né? E Até que não foi tão ruim Tá valendo Vamos abrir a garantia do inscrito do canal aqui do Sorim Boa sorte aí maninho Vamos ver X da massa apertado Boa elezinha Por favor Garantia Tote não Garantia Icon Nossa O Ned Ele já tem o Chave e o Smith Eu vou deixar pra ele escolher quem ele quiser tá? Não vou mexer não Felizmente não deu muito bom né manos? Então pessoal Chegamos no final aí do nosso videozinho né? Os melhores momentos da live Não esquece de deixar um like pra ajudar o TNF Obrigadão de coração Deixe nos comentários Se você fez aí o DM de Icon Que vocês tiraram Tamo junto Um abração do TNF E até o próximo video live do nosso trabalho Fui maninhos Fique com Deus E até o próximo video live do nosso canal E até o próximo video live do nosso canal